Olá pessoal, boa tarde, são 16 horas e 51 minutos, começar o videozinho mais cedo hoje, mercado brasileiro tá fechando, Nova York também Vamos lá dar uma passada aqui, então o dólar, dólar índex fez a entradinha que eu comentei ontem, ele corrigiu, tá vendo? Bateu na 21, primeira superação de máxima foi comprindo aqui, corrigiu, bateu na 21, tá vendo essa linhazinha? Deu uma puxada boa, a retração de 0,618 segurou e ele voltou novamente uma entradinha, essa eu já não gosto tanto, tá? Por quê? Porque esse topo tá acima desse, então essa subida aqui já mostrou uma fraqueza, porque não conseguiu superar esse topo Como essa subida aqui, ó, superou esse topo, essa subida aqui superou esse topo, essa aqui superou esse, tá? Então aqui já é um sinal de fraqueza, vamos ver, mas deve deixar um 9,1, tá? 9,1 E lembra uma cup or handle também, tá? Um padrão de cup or handle, xícara alça Tá? Esse é o padrão, ó, cup, tem que ter a perna de alta pra ser uma cup or handle verdadeira Tá? E depois vem a cup, né? Até 50% da perna de alta e a handle até 1 terço geralmente, tá? Essa aqui não precisa ser muito preciso não Mas eu aceito até uns 50%, tá? Essa renda Depois quando rompe aqui, é compra, parece uma xícara, tá vendo? Aqui e aqui Por isso que é chamado de cup or handle, padrão de xícara alça O alvo é a cup jogada pra cima ou a handle jogada pra cima, tá? Claro que não tá perfeito, mas quem falou que precisa ser perfeito na análise gráfica, né? Se você ficar buscando perfeição já era, tá? Então tá aí, ó Ó, o padrão, a perna de alta, a cup e aqui a handle, tá? Então se romper essa zona aqui é uma compra Precisa entrar volume, tá? O S&PX, que é o S&P 500, tá fazendo uma correção Chegou numa zona de resistência Eu falei que dava até pra vender nessa 21, mas não era muito interessante Justamente por isso, por causa dessa 9 já aqui embaixo, ó Essa 9 de lá já deu uma seguradinha, tá vendo, ó? Mercado fraco, 0,80 de queda, o S&P 500 O Dow Jones tentou romper ontem o topo anterior Fundo duplo ativado Ah, não sei se eu tirar esse volume Volume fraco hoje, ó Bem fraco Correção normal, tranquilo, 9 subindo Dá pra corrigir até a 9, tá? E amanhã superar a máxima é compra O Nasdaq entrou, abriu a vendinha que eu falei, ó Tá vendo? Aqui e aqui, ó PC de venda Nasdaq aqui, aqui e aqui Mas não senti muita firmeza ainda não, tá? O pessoal não entrou vendendo pesado Tanto é que a volatilidade já foi menor hoje E não teve distanciamento pra entrada O stop tá aqui em cima, ok? Tá numa zona de suporte, né? O índice DAX também ativou a chute em star, né? Tem um gap aberto, fechou o gap aqui, tá vendo, ó? Dá pra vir até a 9 também, que o Dow Jones já fez o pivô de alta A LTB deu uma segurada, tá? Tem uma LTBzinha aqui, ó Também tá dando uma travada A zona da LTB Foods também abriu venda Chute star com PC, tá? Mas também não desenvolveu O... Espanha não ativou ainda, ó O fundo duplo Tá? Quem sabe amanhã Mercado Suíço também Ativou E hoje entrou uma vendinha Nada demais A 9 tá ascendente ainda Então dá pra voltar a subir Itália também Ativou o TSS Na 80 Suquita venda Ontem ativou um fundo duplo Tá? Tava me esticado Precisava fazer uma correção realmente Paris Esse já ativou o pivô E tá fazendo pro backzinho, tá? Se parar nessa zona aqui A 9 amanhã deve subir mais um pouquinho Fica interessante pra uma futura entrada Aqui é o índice IPC do México Tô achando fraco Nada demais ainda Aqui é o Merval, ó Nada ainda do nosso ombro Cabeça a ombro Tem que esperar Não ativou O nosso Ibovespa, ó Subindo aí 055 hoje Mais um dia de alta Deixa eu ver o volume Ela não tá aparecendo Depois eu olho no Profit, tá? Deixa eu olhar o Profit rapidinho É, volume fraco, tá? Volume bem fraco Ontem foi na média Anteontem E hoje Bem fraco o volume, tá? Uma altinha com volume fraco Mas tá indo, né? Tá andando Ok? O Ibovespa Após a entrada do setup ponto contínuo, tá? Então ponto contínuo já tá dando lucro aí De 2 mil pontos, ok? 2 mil pontos de lucro aí Setup PC Né? Rússia Rússia ativou também PC de venda Tá? Ontem a gente mostrou Tava esticado Perdeu a mínima venda Nikkei Tô vendo nada demais por enquanto Coreia Nada demais Ranseng Venda Tá? Ativada Aqui é o SSE Xangai Vendaço Essa foi a mais bonita, ó Já deixou um quinha do negativo ontem Tá vendo? Eu mostrei pra vocês Ó, perdeu a mínima vendaço Tá? Belo lucro aí Caiu 2,30, né? 2,30 não É... 1,19 E o minério de ferro continua fraco, tá? Continua fraquíssimo Minério de ferro É... Vamos dar uma olhada no petróleo hoje O petróleo deu uma alta forte, né? Eu tava olhando aos poucos Tá? Deixa eu colocar aqui no gráfico Vamos olhar o Brent Dei Ó, mas nada demais, tá? Nada demais Travado ainda Só vejo compra pesada no petróleo Daqui pra cima Aí faz um pivô, tá? Aqui pra cima É o pivô Fez o fundo 1 O fundo 2 não tá formado ainda Mas se formar fica interessante Se eu romper aqui Tem a chance de dar uma puxada, tá? Romper esse canalzinho de baixo aí Que ele tá se desenvolvendo Vou mostrar logo os mercados internacionais Fechamento aí, né? O Dow Jones caindo 0,35 S&P 0,72 Nasdaq É... 0,93 A Europa fechou com Futsi Caindo 0,65 Alemanha 1,16 Índice DAX Holanda Parece que o Holanda tá com feriado, né? Não sei É... 0,45 de alta Paris 1,22 de queda Suíça 0,89 de queda E Rússia 2,84 de queda E o dólar índice subiu 0,77 O petróleo Brent O Brent 239 E o Light 339 Ambos com alta Interessante E o euro dólar Ao contrário desse dólar índice, né? O euro dólar caindo 0,88 Até agora Vamos olhar cripto Né? Cripto BTC na mesma, tá? Na mesma Nada a fazer Emboladaço Símbolo do infinito Entre 9 e 21 Já falei, ó O símbolo da média de 9 e 21 Faz o símbolo do infinito Vocês sabem, né? Deixa eu ver Vou colocar uma cor aqui legal Nessa ferramenta Ciano Não Magenta Ó O que é o símbolo do infinito? É esse, ó Então média fez isso, ó Aqui, ó Ó Primeiro infinito Já começa o processo de lateralização Tá vendo? Outro aqui, ó Então ela tá cruzando Cruza pra cima Cruza pra baixo Da outra, ó Cruza acima Cruza abaixo Sem dúvida, pessoal Padrão de dúvida A gente vai esperar romper Eu já falei, tá? Esperar romper O Ethereum também Lateral Símbolo do infinito, ó 9 e 21 Binance Símbolo do infinito Lateral também Nada a fazer, ó Quando você tiver alguma dúvida Tá analisando o gráfico Por exemplo Se você colocar assim, ó Você tem pouca visibilidade gráfica, né? Tá? Você tá vendo aqui do dia 22 De setembro ao dia 20 Quase um mês, ó Então o que você tá vendo aqui? Nada, praticamente, né? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tô diminuindo, ó Como já vai mostrando mais Dois meses agora, ó Aqui você já tem noção das tendências Tá vendo? Tendência de alta Tendência lateral Tendência de baixa, ó Ó, ó Então tá em dúvida No gráfico Diminui o zoom Você tem noção das tendências Ele tá fraco, tá vendo? Ele tava aqui em cima Caiu pra caramba Tá tentando uma recuperação Mas ó Ele só vai andar a minha Quando romper esse topinho, tá? Aí sim Ele joga pra cima Olha a 200 Como vem travando Essa verde Né? Importante que supere Essa verde E esse topo anterior Tá? Se tiver em dúvida também Aqui é o gráfico diário D, ó Você coloca num gráfico Prazo maior Semanal Ó Semanal como ele subiu Olha como mudou a perspectiva Tá vendo? Ó Então tem espaço ainda pra cair, tá? O pessoal fala Ah, já caiu bastante Mas ó Em relação ao semanal, não Ok? Eu só vejo compra realmente aqui Tá? Aqui seria o pivô de alta no semanal Ó, fez um fundo Tá tentando fazer um fundo aqui Se romper aqui é o pivô de alta Rompe a LTB principal Ainda tá em dúvida Joga no mensal, ó Gráfico mensal Aí que beleza Subiu muito, né? Olha lá Isso aqui não valia nada aqui Ó, centavos Tá vendo? Olha lá quanto chegou a valer 600 dólares, pessoal 680 dólares O negócio valia 10 centavos 1 centavo Então Então Meu medo Nesse mercado cripto É que se perder Esse fundo É um Pancada Porque aqui subiu muito Tá vendo? Aqui subiu Dos 42 Até os 700 Direto Então Se perder esse fundo Provavelmente O primeiro suporte é aqui Ó 42, tá? Então cuidado Se no Da Binance No Ethereum Ó Ele já chegou No topo Tá vendo? Qual o perigo? Perder aqui, tá? Se perder aqui Ele provavelmente Vem buscar os 300 Por quê? Quando você perde um suporte Ele vai vir no próximo suporte Que seria esse, né? Provavelmente É isso aqui, tá? 310 350 Opa Tá difícil Mexer nessa ferramenta aqui Colocar ela Horizontal Tá? Tá vendo? E o BTC Bitcoin Bitcoin Eu tracei meus planos Lá em cima Tá vendo? A gente não adivinha nada Aqui Eu falei Apesar de um topo duplo Realmente aconteceu O topo duplo Eu falei Primeiro suporte É esse Segundo é esse Então esse ainda Não foi atingido Do 17 mil Tá? Nem sei se vai ser atingido E depois De 17 Depois de 17 Aqui embaixo 3 mil Não tem outro não Tá, pessoal? Então vaziasse o gráfico Sem região de suporte Importante Aqui foi uma Caperando Lembra uma Caperando Aquela que eu mostrei Pra vocês Tá? Isso aí é Claro que isso aqui é Dentro do gráfico Semanal Tá? Ó Olha lá Tá vendo? Tivemos um Cabeção a ombro Então aqui Tá armando Um power breakout Tá? Tá esperando A 21 verde Chegar Essa verde escura É É um power Se perder aqui É pancada Tá? Pancada Pancada Né? Pra tentar buscar Os 13 mil E 200 Ok? Peraí Eu falei Aquela hora Deixa eu só ver Um lance aqui Que eu falei 17 mil Cara Mas 17 mil Acho que já foi Né? Só colocando Mensal Rapidinho Acho que eu falei Errado Não Eu falei 17 Não Não é 17 Não Tá pessoal É 13 mil E 500 Tá? 13 e 200 Seria o próximo suporte Eu falei 17 por causa Dessa média Aqui Ó Vou confundir Tá? Tá vendo? Esse aqui Tava aqui Parecia que tava Aqui embaixo Então é 13 mil Próximo suporte Do Bitcoin Se ele perder Essa região aqui Tá? Se o Bitcoin Perder os 17 500 Próximo suporte É dos 13 500 Aproximadamente Ripple Olha o Ripple Onde bateu Olha o mensal Do Ripple Onde ele tá segurando Na 9 Ó M9 Semanal Ó Tá parado Né? Nada de mais Por enquanto Tá? Mas tem espaço Né? Aqui é uma zona De resistência Tá? Vários fundos E o diário O diário Tá feio Agora Ficou meio feio Tá? Tô vendo Nada de mais Nas criptos Né? Ontem eu falei Que as criptas Tão bem fracas Realmente É o Cardano A vendinha Ó Ó Que venda bonita Deixa eu ver Se eu consigo Levantar isso Ó Pra vocês verem O setup 9.2 Que eu ensinei Pra vocês Deixa eu pegar O 9.2 Aqui ó A regra dele Aí ó Ó Meu filho Cadê? Vamos de novo Deixa eu fazer Pra cima Então o que eu faço Deslocamento De gatilho Esse gatilho Vai vir daqui Pro próximo Candle Tá? Foi o que ocorreu Deslocamento De gatilho Aí depois Teve a venda Bonita Ok? Então os mercados Bem fracos De cripto Nem vale a pena Olhar não Tô vendo Nada de mais Mudou nada Em relação A onda E o forex E o forex Euro dólar E o euro Caiu Né? Aqui é uma zona De resistência Agora Era o antigo Suporte Ó Ó Eu só vejo Compras Eu já falei Se romper E fizer o pivô Ali Tá? Muita briga Aí Ele vai chegando Pé da LTB Tá vendo A LTB Aqui ó Ele vai entrando Venda Quando ele se aproxima Dessa zona Não precisa esperar Bater na reta Encare sempre com zona Eu expliquei isso outro dia Você vai trabalhar Com o conceito de zona Então a LTB É essa linha Por exemplo Mas qual é a zona dela? Coloca uma reta em cima E uma reta embaixo Isso aqui é a zona Então Nesse espaço Tá? Ó Aqui ó Você Tem que ficar atento Né? Tá vendo? Ó Aqui ele pode segurar Uma zona De preço Então toda a reta Você tem que trabalhar Em médias E linhas Trabalha com isso Com zona Não com uma linha exata Apenas Forex Dólar Dólar canadense Por enquanto Nada Euro Iene Continua alto Não dá pra comprar mais Tem que esperar uma correção Né? Tá muito esticado GPB USP Tá meio parada Só vejo compra Se romper aqui em cima Seria o pivô É Dólar australiano Dólar americano Ativou venda Ó 9,3 Nesse caso aqui é um 9,3 Tá? 9,3 de venda Dólar Dólar iene Olha Indo embora o dólar Ativou um power Tá? Esse é um power de compra E o BTC é um power de venda NZD USD Feio Nada a fazer Dólar Franco Bonita entrada PC Tá? PCzinha bonito Se romper aqui Dá pra ir mais Tá? Então dólar Forte Dólar libra Não Libra franco Libra franco Tá travando aqui Nessa 80 Se romper É compra Tá? Eu vou gostando Porque ela não tá corrigindo Né? Pra 9 Nem pra 21 Ela tá esperando A média chegar Se romper aqui Fica interessante Tá? É como se fosse um setup Da realização frustrada Ok? Como é esse setup Pessoal Da realização frustrada? Você tem um candle De alta, né? Num topo Geralmente Aí tem um candle Vermelho O pessoal Entrou vendendo Em cima da média Falou Não vai passar Eu vou entrar vendendo Que esse negócio Vai cair Beleza Vai segurar Na zona de resistência Né? Aí no dia seguinte Fazem nova tentativa De subir Tá? Aí tem um candle verde No outro dia Uma nova tentativa De queda Tá? Entrou mais gente vendendo Então entrou mais gente vendendo Aqui, aqui e aqui Tá? Aqui ainda teve a sombrinha Então o que você faz? Você marca a máxima Desses candles Se romper essa máxima Chama-se o que? Realização frustrada Porque eles estão realizando E vão ser frustrados Porque o topo Dessa galera toda Tá aqui em cima Tá? Então um setup Bem interessante Tá? E vão ficar de olho E esse aí é Libresterina Dólar neozelandês Queda forte Por enquanto É... Não vejo nada de mágica Quando você aproximar Dessa 21 aqui Começa a entrar Uma força compradora Eu acredito Vamos dar uma olhadinha Agora no... Aqui na Bolsa Brasileira Vamos ver aqui o Profit Hoje eu vi rapidinho Não acompanhei o mercado De novo Camil Uma alta monstruosa Tá? Deixa eu ver se minhas médias entram Sumiram as médias Tá vendo? O Profit não está atualizando Então Camil Foi a maior alta 9,80 da Bolsa Teve essa aí Habitação Mas não tem liquidez Nem comento CRID Também não tem liquidez Tracinho Papel com tracinho Não tem liquidez Springer Já é melhorzinho Esse é um papel Um mico Springer Mas Ele tem momentos De baixa liquidez E momentos de liquidez maior Bardella Também baixa liquidez RR Petróleo Bonito Tá? Não está atualizando Está vendo esse negócio Não sei o que está acontecendo Com o Profit Uma pena Travou As médias não estão aparecendo As médias não estão aparecendo Minhas médias Agora apareceu Já apareceu Aqui Que beleza de trade Que se é também esse PC Coloca a ponderada Olha lá O que eu falei? Porque eu tenho a guia de ponderada É a 21 ponderada Tá vendo? A 21 ela pode ter Ela pode ser aritmética Geralmente é a mais afastada do preço A exponencial É um pouco mais próxima A Veres e o Hilder E a ponderada É a mais próxima Tá? Então sempre estou de olho Primeiro na ponderada Depois na exponencial E depois na aritmética Todas as médias Todas as médias não Só a 21 Que eu faço isso A 9 não 9 eu só uso exponencial mesmo Então foi a entradinha Que ontem Olha o lucro Cadê? O negócio está feio Hoje Estou conseguindo Não sei se é o mouse Também Está vendo? O mouse não está funcionando Está ruim mesmo Vamos lá Depois tivemos Teca Também não tem liquidez Aqui é o Uber United Airlines Aliás Sem liquidez Peditec Também Fraca E a Kepler É um breakout Ativado Tá? Você também Breakout Ativou Aqui Fez o pullback E depois foi Entradinha 9 e 3 Ó O lucrinho Bom Também Tá? Então lateral O que você faz? Nada Espera romper Tá? Espera romper Agora rompeu Realmente Teve um afastamento Da zona O volume Entrando Ó Vamos ver se a BV Mostrou alguma coisa O que eu gosto? Quando está assim Lateral Eu gosto Que o BV Já tenha rompido Esse nível Aqui Entendeu? Antes de romper Aqui Ele Deu a acumulação De distribuição Deixa eu ver Vou tentar diminuir Tá vendo? O que eu faço? Aqui é esse nível Então eu pego uma linha E coloco no BV Ó Ó Tá vendo? Aqui tentou romper Mas o BV não Ó Não foi Aqui também Tá indo agora Tá vendo? Então esse aqui Não deu sinal não Tá? Então qual seria interessante? Que ele já tivesse rompido Aqui Tá vendo? Ou aqui Que aí já seria Prenúncio desse rompimento Mais na frente Tá? Deixa eu ver A acumulação De distribuição Se eu tenho Aqui Ó A acumulação Vou fazer a mesma coisa Vou colocar nesse nível Aqui ó Ó Ó Ó Ó Esse rompeu Olha que beleza Rompeu aqui ó Ainda tava dentro Da lateralização Ele já tava indicando E permaneceu E foi subindo Aí depois o preço Foi ó Foi embora Então A acumulação De distribuição Funcionou melhor Tá? Nessa mensagem De compra Então Eu vou usar A acumulação De distribuição E ó Viver Nesse caso De mercado lateral Que ele sinaliza Na frente Tim Uma alta forte Também hoje JSLG Subiu 4,60 Também Ó Aqui é o martelo Tá? Martelinho Bonito 3 Também Vamos olhar O destaque negativo Tende Volume alto Né? Moqueada 11,90 Baidu Olha esse papel Sendo arruinado Né? Impressionante Então vamos lá Mundial Caindo 8,60 Americanas 6,80 Tá? Qualicorp 6,65 De queda Forte Também No semanal Desse papel Olha que tendência De baixa Bonita Pessoal Olha a 21 Como conduz Toda a tendência De baixa Perdeu Perdeu todas as médias As médias Ficaram lá em cima Não teve esse rompimento Tá? Não conseguiu romper Aqui Então tá Equal 3 Também queda Forte Tendência De baixa Não teve esse rompimento Aqui Seria bem interessante Ó Eu falei Imperdível Porque Tinha vazio Gráfico Né? Então olha Olha lá Ó Ó Ó E um alvo De 20% Tá vendo? Tem um gap Aqui Só que não rompeu Não rompeu E depois Ó Perdeu o fundo Houve um breakout De venda Aqui Um ombro Cabeça A ombro Vocês estão percebendo Aqui Um ombro Cabeça A ombro Ó É uma figura Gráfica De reversão Tá? Ó Ombro Aí vem a cabeça Aqui E o outro Ombro Aqui Tá vendo? Aí quando perde Aqui é chamado De linha de pescoço Ó Teve a venda O stop É aqui Tá? Chamado Oco Ó Deixa eu abrir Aí pra vocês Tá? Ó Ombro esquerdo Cabeça O ideal é assim Mais ou menos Simétrico Mas eu aceito De qualquer jeito Bateu o olho Viu Tá valendo Esse é meu lema Tá? Então tá aí Tendência de baixa Em Qualicorp É Inepar Né? Esse meu teclado Tá ruim Algum problema Olha 400 Como segura Inepar Tá vendo? 400 Aritmética E 400 Ponencial Uma segura Embaixo Outra segura Em cima Tá? Oi Olha a Oi Continua caindo Parece que teve Grupamento Vai ser 50 vezes O valor da Oi Então vai sair 15 reais Tá? Então a Oi Vai pra 15 reais Então é quase Quase impossível Dar certo isso Porque quando chegar A 15 Os caras vão vender Igual uns malucos Né? E volta tudo Geralmente Tá? Tivemos vários Papéis na bolsa Não sei se existe Ainda tal De JBDU Né? Acho que não Meu teclado Não tá bom Não Não tem JBDU Não Já saiu Que acontecia Vários grupamentos Ele voltava a cair Tudo Aí fazia outro Grupamento Voltava a cair Tudo Outro grupamento Voltava a cair Tudo Log Olha Perdeu todas as médias Log Tá vendo? Vazio gráfico Anin Perdeu na média De 21 Aqui foi estopado Um PC Tá vendo? Setou PC Estopado Deu entrada Nesse pequeno Superou essa máxima Bonito o trade Agora faltou quem? Faltou volume Tá? Volume é muito importante No setup de correção Ok? Aqui ó Volume entrou Ó Subiu Tá? Aqui ó Volume subindo Preço subindo Se não entrar volume Complica Tá? E Duke também Voltou tudo O que eu falei ontem? Retração 0.68 Veio testar Entrou força compradora Tá vendo? Tá vendo? Ontem eu marquei Pra vocês Essa retratação 0.68 Tá bem fraco Tá? Baba Baby PC de venda Né? Mery Melu É... Bem lateral Também Fraca A Viver Vai deixar rolar o sentimento Nada fazer Médias caindo Vai fazer o que? Volume baixo Por que que esse papel Tá caindo também? Porque os caras Tão igual a Oi Vai ter que fazer Agrupamento A Bolsa obriga Entendeu? Então provavelmente É viver É o próximo Anunciar agrupamento Aí Já tão detonando O papel Não pode ter papel Abaixo de um real Na Bolsa Brasileira Tá? Ele vai dar A Bolsa Dá um prazo Pra esse papel subir Igual a Domo Subiu Né? A Domo Conseguiram puxar Domo Né? Os caras Tá? Mas ela ficou Bastante tempo Abaixo de um real Aqui Tá vendo? Ó Ó Ficou ano de Quase o ano de 2021 Todo E não aconteceu nada Né? Ele demora um pouco Também esses caras Tá? A punir as empresas Né? A Gabor Se bem que eu acho Que isso é bobagem Eu deixaria rolar Agora é antigamente Não tem esse negócio De ter que ficar Acima de um real É o mercado Quem decide somos nós Comprar 12 vendedores Né? Tem que colocar limite Deixar rolar, cara Eu entrei na Bolsa Telebrás Valia um centavo JB do um centavo Aí ficava Um pra dois Dois pra três Voltava pra um É livre a negociação Né? Tá? Vivia varejo também Setor de consumo Sofreu hoje Tá? No final Ainda teve uma recuperação Zinha Tava caindo mais Né? Emiglu também Chegou a cair bem mais Tá vendo a sombrinha? Aí no final Aqui é 80 Oitentinha No final Entrou uma recuperação Se eu consigo colocar 15 minutos Eu não tô conseguindo Galera Tá bem ruim mesmo Agora ó Agora ó Tá vendo o final Emiglu subiu 3% Se não ia cair 6 Né? Bem fraca Tá? Pets Também fraquíssima Se eu consigo tirar Se eu consigo tirar aqui Vou colocar esses Controles Logitech Aqui pra ver se ele funciona melhor Receptor Acho que é algum problema De receptor Hum Vamos ver Ah é Melhorou Tá vendo? Ah não Voltou É Deixa eu trocar Outra aqui Melhorou Eu troquei a pilha A pilha tá boa Esse Zé De uma bela tendência De alta Né? Vamos ver Parece que melhorou Agora ó Olha lá Agora foi Melhorou Vamos ver Tomara Beleza Era o receptor Configurou Agora ó Então é isso galera Tá? É Acho que eu falei tudo Né? Ah Deixa eu falar Do índice do dólar Né? Então Infoot Mais um dia de alta Travada aqui Na 400 Wilder Tô vendo ainda É bem bolada A bolsa O volume melhorou É E o dólar Futuro Né? Totalmente lateral Não tem o que fazer Tá? Volume baixo Bem abaixo da média De 21 Em definição total É em definição total Lateral dólar Só dá pra operar Intraday Tá? Os juros futuros Também laterais Tá? Ó Tá vendo? Totalmente lateralizado E o S&P futuro Negociado na bolsa De valores também Igualzinho Segurando aqui Na 21 Fraco Fraco Tá? A Petrobras É um destaque Do dia Também Subiu 3 e pouco Tá vendo? Uma figura Gráfica Que eu falei Hoje aí Sendo rompida Né? E a Vale Continua fraca Tá? Vale Devolveu Toda alta Já E com volume Alto Né? A 200 E a 400 Seguraram a Vale Depois deixou Uma shooting start Tá vendo? E aqui foi a venda Umas semanas atrás Ó 8% de lucro Perdeu a retração De 0.618 Fez um pullback Né? E agora Tá perdendo A mínima de ontem Tá? Então vale Tá fraca Vale Bem fraca O BBS Subiu muito ontem Chegou numa zona De resistência E é isso Tá? Grande abraço A todos Fiquem com Deus Até amanhã